Agora no Showtime, agora no Showtime, Zildete Montiel, em revista. Bom dia, Zildete. Bom dia, Zildete. Como está você? Bem, e você, como vai? Tudo bem, um beijo maravilhoso para os ouvintes, todos ligadíssimos. Hoje nós temos um grande convidado. Eu estou emocionado, viu? É, está todo mundo. E eu preparei algumas frases, não quis fazer um editorial muito grande, porque eu quero aproveitar ao máximo o nosso tempo hoje, que nós temos também a dica do Dr. Michel Mandelman. Mas eu quero dizer que hoje nós estamos trazendo um grande amigo, e vou falar de amizades antigas. Algumas frases para ilustrar um pouquinho do que o nosso coração está sentindo, tá bom, João? Fique à vontade. De vez em quando precisamos sacudir a árvore das amizades para cair a saudade. A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. As amizades renovadas exigem mais cuidados do que aquelas que nunca foram interrompidas. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Basta reencontrar um amigo. Longas amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morremos sozinhos. Somente através do amor e das amizades é que podemos criar a ilusão, durante o momento de que não estamos sozinhos. As amizades que se fundam a partir dos interesses comuns, essas não terminam. A pior solidão é não ter amizades verdadeiras. A amizade é um amor que nunca morre, disse Mário Quintana. Nada mais frágil que as amizades humanas. Levam muitos anos a formarem-se e entrelaçam-se em momentos bons e de saudade. E é por isso que hoje eu convidei o meu amigo, o meu querido, o meu passado e o meu presente, amigo Antônio Viviani. Bom dia! Bom dia! Como vamos aí? Tudo bem, meu querido? Bom dia, Zildete. Bom dia a todos que estão sintonizando a Showtime Rádio. É um prazer, uma grande satisfação. Eu fiquei muito feliz pelo seu convite recebido essa semana ainda para poder participar com você nesse programa. Muito obrigado. Eu estou feliz desde a hora que nos falamos, desde a hora que combinamos, desde a hora que marcamos. Emocionada, arrepiada. E o João também, diz que está emocionado, né? Todos nós e o Rodney Brocanelli definiu muito bem. Antônio Viviani é um ícone do rádio, amado pelas gerações antigas e idolatrado pelas gerações de hoje. E olha, eu acompanho Antônio Viviani da época ainda da rádio difusora, desde sempre, porque eu sou mais velho que Antônio Viviani. É isso aí, João. Muito obrigado pelas suas palavras, por essa sua colocação. Eu fico muito feliz de ainda inspirar e ter pessoas que admiram o meu trabalho, porque a gente sabe que na juventude aprendemos. E com a idade a gente passa a entender as coisas. E se eu pude participar de tantas vidas nos tempos de rádio jovem, depois de telejornais, e hoje ainda estar atuando nos meios de comunicação, principalmente na ESPN ou no programa CQC, e as pessoas admiram o jeito que eu coloco a voz, eu fico muito feliz com isso e agradeço demais suas palavras. Não, e olha, Zildete, Antônio Viviani foi a rádio difusora, a Rádio Cultura, Antena 1, Eldorado, o Rádio Record, é um ícone do rádio. Num momento, Zildete, que nós vivemos hoje, o Flávio Ascar, que foi Rádio Cidade, como eu sempre faço questão de frisar, que foi Estério Vale, que foi coordenador da Band Vale, aqui das rádios Band Vale, disse o seguinte, estava acabando de dizer, não tem mais comunicadores como Antônio Viviani, porque hoje em dia não tem mais voz, é só saber gritar, está tudo certo, correto, Flávio Ascar? Mas é verdade. Antônio Viviani, ele é sócio-fundador do Clube da Voz, e se destaca demais, porque ele é muito versátil, né? As clássicas locuções institucionais que ele faz, as vozes caricatas, ele canta também, ele canta e encanta, né? Enfim, é um profissional da voz completo, e muito talentoso, ele faz uma maratona grande aí na vida, com coisas que marcaram muito. E eu tive a grande honra de compartilhar um telejornal com ele na Record, estivemos juntos também na Difusora, nossas vidas se entrelaçaram aí em vários momentos. E ele sempre foi impecável, um querido amigo, um grande profissional, uma pessoa íntegra, né? E eu acho que isso também é o que levou pra frente, porque quando a pessoa é mau caráter, não vinga, né? Pode ter a voz mais bonita do mundo que não dá certo. Zildete, eu tenho certeza que você é amiga da Suzana Sherman também. A Suzana é filha do doutor Sherman, que era dona da primeira rádio que eu trabalhei em Poços de Caldas, a Rádio Difusora. Sim, é verdade. Cujo gerente era o Agenor Farsos, e lá eu fiquei por um tempo. E eu me lembro da Suzana, a gente tem praticamente a mesma idade, eu comecei lá com 14 anos. E então, a partir disso, eu comecei a minha carreira no rádio, aos 14 anos, na Difusora, depois fui pra Cultura, e assim por diante, né? Depois, vindo pra São Paulo, conseguindo passar da Rádio Tupi pra Rádio Difusora, que era a rádio que era a minha rádio e a rádio dos meus amigos, que a gente ouvia todas as noites, em Poços de Caldas, após as aulas, a gente ficava curtindo ela, e a Mundial do Rio de Janeiro, direto. Que beleza. E atualmente, você tem feito alguns trabalhos também pra TV, e gravados vários comerciais, como sempre, porque a sua voz realmente é maravilhosa e é uma grife. E o que você tem feito atualmente que a gente possa estar relembrando aos ouvintes? Bom, no ar eu tenho agora vários comerciais... Quais são os seus comerciais que estão no ar? Pode falar à vontade, aqui não tem esse problema. Não, os colégios Objetivo, das faculdades Unip, deixe-me pensar mais algum que esteja no ar. Eu acredito que muitos já não estão mais no ar, mas no último ano eu gravei o comercial mundial da Ford, eu gravei coisas pros caminhões Mercedes-Benz, pra banco faz algum tempo que eu não gravo, mas já gravei comerciais para Bradesco, já gravei comerciais pra várias marcas de carro, lançamentos de veículos nacionais e também importados. dentro da indústria e do comércio, eu já tive a oportunidade de fazer várias, várias campanhas muito legais que as pessoas devem se lembrar. Red Bull, Faber-Castell, Cheetos, e assim por diante, muita coisa, muita coisa. Vamos ouvir alguma coisa do Viviane aqui. Toca lá, Fufunha. Agora com o 21, você faz uma ligação internacional pelo celular a qualquer hora e para qualquer lugar do mundo, pagando o preço de chamada local. É a Embratel fazendo você falar com o mundo inteiro, como se estivesse conversando com o seu vizinho. DDI pelo preço de ligação local. Faz o 21. Essa, essa... Que coisa linda, que voz gostosa, né? Então, para cada comercial, esse comercial, vocês vejam aqui, o tom da locução tem que acompanhar a trilha, era o planeta Terra girando, quer dizer, era uma coisa assim que você tem que colocar a voz conforme aquele comercial, né? Então, se depois vocês buscarem outros, vocês vão ver que a gente coloca a voz. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Todo mundo quer fazer aquela locução pesada e nem sempre ela cabe naquele comercial, naquele estilo. Eu posso lembrar aquela de muitos e muitos anos atrás, foi um dos primeiros comerciais marcantes que eu gravei na minha carreira, que era a menininha cantando Aquarela, do Toquinho, e eu assinava, né? Fábio Castel, sua companhia para escrever, desenhar. Bom, tem mais uma sua aqui. Vamos ouvir, Viviane. Vai, Fufunha. Coletânea de arte contemporânea reunida no MAM. Contraditório. Dê um jeitinho de ver. Até 6 de janeiro no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Parque do Ibirapuera, Portão 3. Olha, é a versatilidade de Antônio Viviane. É uma beleza, porque a gente já quer correr fazer o 21, já quer pegar o carro e sair para Ibirapuera. É verdade. Ele realmente tem uma voz que convida, né? Ele sabe fazer a coisa. Viviane, se você não fosse o locutor, o que você seria? Caminhoneiro, adoro. Que coisa lisa. É verdade. A coisa que eu mais gosto de fazer é dirigir em estrada. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu fiz uma viagem para o Chile que chegando na porta de casa depois de 25 dias de viagem, eu olhei no odômetro que eu zerei na saída e tinha dois, né? O outro eu ia controlando o combustível. Eu completei 9.915 quilômetros. Eu me virei para a minha mulher e falei, vamos até Jundiaí e voltar para completar 10 mil. Ela foi, Viviane? Como? E ela foi? Não. Ela não brava para mim e nós entramos para a garagem. O Zildete, o Rodney Brocanelli mandou um e-mail aqui dizendo que Antônio Viviane foi o que se deu bem nos dois tipos de rádio. O popular do AM, lembro dele na Rádio Record em 84, substituindo o Zebetio. e no Rádio Jovem FM. Abraços, Rodney. É do site Rádio Amantes, Viviane. Quer dizer, então, que você substituiu o Zebetio? Na realidade, eu estava na Record, eu fui contratado pela Rádio Record para reeditarmos aquele programa Alegria dos Bairros, que foi um sucesso enorme na década de 60. Ele foi, inclusive, apresentado por Silvio Santos. E aí, era praticamente um programa de televisão no rádio, porque a gente ia com toda uma equipe, todo um aparato até os bairros e clubes de São Paulo, com palco, com dançarinas, com música ao vivo, e os artistas iam lá. Quer dizer, quem estava, o público que estava presente, parecia estar olhando para um programa de televisão. A única coisa é que ele não era filmado, ele era só transmitido para o rádio. O Alegria dos Bairros era um sucesso enorme aos domingos na Rádio Record AM. E nesse ínterim, o Zedete foi contratado por uma outra emissora, eu acho que ele saiu da Record e foi para a Globo. E como eu já fazia esse programa, eu comecei a fazer na parte da manhã também, as manhãs da Rádio Record AM, que naquela época ainda era primeiro lugar de São Paulo. Depois, aí, eu abandonei essa praia, voltei para o jornalismo na televisão. Bom, nessa época, na Record, eu já apresentava inclusive esse telejornal com a Zedete, apresentei um dos primeiros programas de videoclipe da televisão brasileira, o Billy Bond me dirigia na Record. Fui para a TV Cultura, TV Bandeirantes, apresentei o programa dia a dia. Nossa, eu fiz muita coisa na vida. Eu me lembro que teve uma época que eu tinha oito registros em carteira, eu não sei como que eu conseguia fazer tudo aquilo. Eu trabalhava em redes de rádio, na Rede LC, na Rádio América, na TV, no SBT, eu apresentava jornal no SBT e também fazia sessão premiada, fazia chamadas, logo que eu e o Gugu apresentávamos o programa Viva Noite, ele fazia no palco e eu apresentava, eu fazia as matérias na rua. Olha, foi muita coisa na vida, muita coisa. Que espetáculo, eu sei bem o que é isso, também passei por uma maratona semelhante e o meu Facebook está bombando, está todo mundo aqui, olha, a Miriam Campagnan diz que você, que voz, hein, ele tem ouro na garganta. O Glenn Stewart também curtindo aqui a nossa rádio, dizendo que ele está matando a saudade, a Miriam Petrone, jornalista, presidente da Bragetti. Olha, tem muita gente aqui falando, se eu fosse ficar falando a gente não vai ouvir você, mas olha, realmente é muito bom ter você com a gente, é muito bom a gente estar relembrando, é maravilhoso poder ter profissionais, ter gente como você, ter amigos como você e eu quero assim, desejar que você continue nessa trajetória brilhante, que o sucesso sempre te acompanhe, que o Papai do Céu sempre tenha assim um carinho especial por você, como nós também temos, tá bom? Opa, que ótimo, muito obrigado por suas palavras, Viviane, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Claro. E rádio, você não pretende voltar? Uma antena 1, uma rádio, e outra pergunta também, acabou de chegar uma pergunta de ouvinte aqui, em que ano você esteve exatamente na rádio difusora? 1978, 1979, 1980, esses três anos. Era AM ainda? AM, 960, Jet Music, e depois, o som Alegria da Cidade, com a saída do Caio Angadia e a entrada do Luiz Fernando Malioka, houve a mudança do slogan da rádio difusora, mas muitos dos slogans antigos, que eram usados na época da Jet Music, continuaram, gente fina, é outra coisa, e assim por diante, muita coisa bacana. É, e eu me lembro, e eu tenho, Zildete ainda, entrevistas gravadas com Antônio Celso, a última entrevista com Henrique Regis, e também fizemos várias entrevistas com Jorge Elal. E aqui uma outra pergunta que chegou para você também, quais os requisitos para se ingressar no Clube da Voz, Viviane? Ah, são muitos. A pessoa tem que entrar no site www.clubedavoz.com.br e tem um como se associar, é só clicar ali que são vários requisitos, ou seja, o Clube da Voz não lança talentos no mercado, ele, digamos, assimila os talentos já do mercado para as suas fileiras. É isso, a pessoa já tem que estar no mercado, o Clube da Voz não é um lançador de talentos no mercado. Entendi. Entendi, mas só tem belas vozes lá, né? Viviane, Ferreira Martins, o Elal também está lá, né? Também, o Elal também, fundador junto comigo, com o Ferreira. Uma beleza, né? A gente joga Antônio Viviane no Google, tem tanta coisa. Tem muita coisa. E para a gente sonhar, né? Tem até um xará meu aí que ele estuda as bolhas no espaço, ele trabalha na NASA. Ah, tá. Antônio Viviane. Zildete. Que beleza. Eu estou feliz demais com essa visita, nosso tempo é escasso, infelizmente, dá vontade de a gente estar conversando o dia todo, agora há pouco eu joguei aqui o Antônio Viviane e saiu o UOL, como era a rádio difusora nos anos 70, eu viazei as músicas maravilhosas, aliás, se você quiser ouvir sempre essas músicas, é só clicar na Showtime Rádio. É, Viviane, nós nos recusamos a tocar Pagode, Axé, Sertanejo, tocamos essencialmente flashback dos anos 70 até 60, 70 até 81, 82, é isso, Flávio? Até 81, 82 e não passamos disso, e a nossa voz padrão, você deve conhecer, é o Davi Roque, que é a voz padrão da Globo e também está na Jovem Pan. Ah, que ótimo, então vocês estão muito bem acompanhados de profissionais e de músicas boas também, né? Não, músicas de qualidade, é as músicas que você tocava na difusora quando ela ainda fazia o que fazem as FM's hoje, Viviane. Perfeitamente, João, que bom, que ótimo. Você sabe, Viviane, que nós trouxemos o Hugo Cochemberger da Rosa, que tem um acervo enorme de rádio, ele tem muita coisa sua também, e já o entrevistamos aqui, o Maglioca, sempre nos dá a honra de estar ouvindo e já entrevistamos também, ele deve voltar em breve, porque é muito gostoso a gente relembrar essas coisas boas, e eu fico feliz demais por estar aqui com a gente, espero que você esteja outras vezes, se a gente bater um papo, bom demais, eu te desejo muita coisa boa, meu carinho especial, esteja com a gente mais vezes, tá bom, e vamos nos falando aqui pela internet. Tá ótimo, eu agradeço demais essa oportunidade de poder trocar ideias, né, com vocês, e ao mesmo tempo com pessoas que talvez não conhecessem tudo da minha carreira, e a gente sempre é bom esse tipo de entrevista, de bater papo com ouvintes de qualquer forma, mesmo que seja pela web, né, eles estão nos ouvindo, então, é muito bom trocar essas experiências e que as pessoas acabem conhecendo um pouco mais daquilo que fizemos na vida. Maravilha, querido, então, um grande beijo, muito obrigada pela honra que você está nos proporcionando, um beijo carinhoso para vocês. Obrigado a vocês mais uma vez, eu gostaria de encerrar, já que falamos tanto da minha voz, da voz humana nesse programa, João Zildete, meu muito obrigado mais uma vez, e eu encerro com as palavras de Mahatma Gandhi, a voz humana jamais alcançaria a distância coberta pela voz silenciosa da consciência. Um bom dia a todos. Um bom dia, e olha, acho que Rodney Brocanelli vai colocar também essa entrevista no site Blog Amantes, vou conversar com ele, acho que ele vai colocar. Um grande abraço a você, muito obrigado, e tenha certeza que a Zildete vai trazê-lo outra vez e nós vamos ter mais tempo, Viviane. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez a todos. Grande abraço mesmo. Grande beijo, um bom final de semana, sucesso, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado a todos.